de forma online. Os simpósios temáticos gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com anuidade, receberão os certificados e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas, senão o documento não será considerado para publicação. Por favor, se atentem para as diretrizes como formato, norma de formatação, ausência de numeração, dentre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis em nosso site. Vocês podem ver a programação das mesas no site da Bralic. Elas são realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área, transmitidos de forma aberta. As mesas passadas já estão no nosso canal, não deixem de nos seguir. Por fim, por favor, confiram os horários estipulados pelos coordenadores para sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenham o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando e desliguem o vídeo caso estejam com a conexão fraca. Desejamos a todas e a todos um ótimo congresso. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Conforme a gente combinou, eu vou coordenar esse primeiro momento e, no segundo momento, a professora Gislene faça a coordenação. Então, boa tarde, Lucie, Gislene, Débora. A gente agradece muito esse nosso encontro. Era para a gente estar em Porto Alegre, curtindo as nossas férias laboriais, porque a gente tira férias e trabalha. Mas não deu para ir para a poa, né? Quem sabe o próximo ano. Esse simpósio, ele nasceu mesmo das nossas conversas, das nossas aproximações. Então, acho que a gente vai falar muito de coisas que nos interessam e com as quais a gente pensa em fazer novos trabalhos. Acho que o bacana do simpósio é essa perspectiva de trabalho futuro. Então, por isso que a gente juntou ensino e tradução de literatura na perspectiva latino-americana e dos estudos comparados e dos estudos culturais. Então, eu sou o professor Carlos, estou representando a Federal de Sergipe, né? A professora Lucie e a professora Gislene logo vão apresentar e podem detalhar melhor o seu currículo, por gentileza, tá certo? Então, eu vou passar a palavra para vocês duas. Logo em seguida, eu passo a palavra para a Débora. E aí, eu acho que é melhor eu apresentar, então, né, Lucie e Gislene? Uma vez que não vai ter um segundo momento, aí eu apresento e a gente faz as reflexões. Muito obrigada a vocês e boa apresentação à Lucie e Gislene. Lucia, é você. Boa tarde, muito obrigada a Bralique, a professora Gislene Barral, o professor Carlos Magno, pela oportunidade de formar uma mesa nesse evento, que tenho tanta honra, que é uma honra tão grande participar. Nesse trabalho, refletimos sobre a relação da tradução literária com a formação leitora do tradutor em formação. A partir da versão portuguesa do conto Las Médias de los Flamencos, do escritor uruguaio Horácio Quiroga, escrito em 1918 e a tradução de 2011, de 1878 a 1937, a vida dele, que foi realizada em sala de aula, no curso de letras de tradução espanhol, do Departamento de línguas estrangeiras de tradução da Universidade de Brasília, ao longo de dois semestres. Essa obra faz parte de acervos de obras literárias do Programa de Políticas Públicas de Incentivo à Leitura, e ele foi aprovado no Programa Nacional Livro Didático, PNLD Literário 2018, do MEC. Então, teve, portanto, uma ampla divulgação e importância significativa na formação de tantos leitores brasileiros. As reflexões acerca dessas experiências de leitura, como tradução e a tradução literária, como uma das leituras possíveis do texto, remetem, por um lado, às estratégias utilizadas na leitura prévia à tradução, e, por outro, ao acompanhamento do processo tradutório compartilhado. A busca de caminhos para a formação do tradutor implica, por vezes, inserir na disciplina breves leituras de autores hispano-americanos, como o Uruguai e o Horácio Quiroga, mas também o Cortácio, o García Márquez, entre outros, e alguns teóricos da literatura, pois os estudantes de tradução não têm matérias obrigatórias de literatura nem de teoria literária. Ler é praticar a escuta do texto. O conto, acima, referido, começa com a frase certa vez, e que nos lembra como costuma iniciar os contos infantis. Então, a intuição que nos acompanha do início a fim sugere que se trata de textos para crianças, pois fala de uma festa de animais, mas, no final, se explica por que os flamingos têm as pernas vermelhas, o que nem sempre foi assim, elas já foram brancas, e eles tentam muita dor por isso até hoje. Então, conferimos uma escrita literária que se pretende ser oral, e lemos em voz alta. Acontece que o público de Quiroga é mais sugerido do que evidente, é mais juvenil e adulto do que infantil. Começamos a perceber nas imagens densas, não há nada ali por acaso. Um jacaré, por exemplo, que fuma um cigarro, mas... Diante de três carros, um aguaios, que é o Flamengo. Também aparece um símbolo a cor colorado, em espanhol sinônimo de rojo, sugere que é o autor, para vermelho, né? Por alguma razão, não usa o termo rojo, que é mais usual, a cor rosa dos flamingos, mas por alguma relação, talvez, com os partidos políticos tradicionais, lá nos lugares dos blancos, dos colorados, e a cor preta se identificaria os militares. Então, história, política, ética, poética, se fundem no estilo do autor, e uma pré-análise do enredo conseguiria discernir, em parte, segundo as leituras atentas de cada tradutor. Daí a necessidade de trabalhar a macro e a microestrutura. Então, verificamos que o tradutor se inicia a uma leitura do conto com dois lados, ou já como quem vai traí-lo apontando as possibilidades de projetos tradicionais, que podem ser cornerais, mais líricos, mais filosóficos, pensando, por exemplo, adequar a um público infantil, como tínhamos também lido, sobre didatismo, paternalismo e manipulações ideológicas. Mas, enfim, em outro olhar, se questiona sobre o estilo literário e possibilidades interpretativas mais amplas, talvez por estar sendo iniciado a poética do texto, articula a peculiaridade dessa linguagem oral, retratando expressões de uso no ambiente do interior, lá na região de Misiones, na Argentina, um século atrás, e num misto de simples coloquialidade, também destasos traços da cultura, às vezes ao popular e ao erudito, segundo o dicionário de termos de Moisés Massot, ou também no decálogo do próprio Quiroga, a narrativa leva a um desfecho inesperado, mais coerente com o relato. O começo determina o desenlace final, de onde a pedra de toque de um bom pontista reside não no epílogo, mas na introdução. E, voltando ao texto, algumas escolhas dos estudantes para, certa vez, as víboras deram um grande baile, foram as cobras ofereceram uma grande festa, as serpentes deram um baile, e outras opções. Como intuir se isso afetaria, deixando ou não de cumprir a função decisiva que tem a frase inicial, que está toda em maiúscula ali, para criar expectativas no leitor e um bom desenlace da narrativa. Na região sul, são comuns as cruzeiras venenosas, víboras que têm a ver com uma pessoa perigosa, associada com algum veneno na língua. Isso é uma víbora. Mas os estudantes insistiram em traduzir por cobras, sobretudo porque no ponto aparecem as cobras corais. Não se trata tanto de resultados como da oportunidade de conhecer diferentes conotações e recursos da língua. A intertextualidade perpassa o conto. As víboras convidam muitos animais, mas estes são escolhidos entre répteis, peixes e aves, exatamente como no livro de João na Bíblia, São 12, 7 e 8. Pero pergunta a las aves del cielo para que te instrujam. Los réptiles de la tierra te enseñarán y los peces del mar te lo darán a conocer. Job 12, 7 e 8. Exatamente. Estes são os participantes do conto. Os principais são os réptiles e as aves e depois são os peixes. Como diz Ricard, 2011, 2005, intersexualidade, que significa, às vezes, retomada, transformação, refutação de empregos anteriores por autores vindos, da mesma transmissão do pensamento ou de transmissão. são os reis. O que é? Acompanhamos o processo de contato, vários aspectos da vida. Aplaudiam, seriam como loucos, loucos de alegria, loucos de dolor, ou morir-se de risa, morir-se de rabia, morir-se de envidia, como tem no conto na página 13. E foi uma ocasião então de lembrar que Horacio Quiroga escreveu o livro Cuentos de Amor, de Loucura e de Muerte. E não é tão simples substituir louco e muerto por simples contentíssimo, dolorosíssimo. O autor se serve de uma série de repetições que têm uma função significativa, não apenas para afirmar a oralidade. Por mais de três vezes, por exemplo, de um diálogo que diz Toc, toc, vocês têm tal coisa? Não, não temos. Vá a outro armazém. Toc, toc, tem meias blancas, rojas, meias vermelhas, brancas ou pretas. Não, e vá a outro armazém. É um jogo simples que remete a uma brincadeira infantil da época em que foi escrito o conto. E essa brincadeira é perpassada por conteúdos que insinuam como todos têm os mesmos preconceitos. Os mesmos preconceitos que esses aí que estão batendo a porta, que são burros dignos de serem enxotados, ou que servem para ir responsabilizando também pelo desfecho da história do conto. Assim também o termo pescado está escrito como peixe vivo, o que seria, mas é um uso da linguagem coloquial lá no sul, e acabou sendo traduzido por peixe. Afinal, não há tradução perfeita, como diz Riker, na página 24, mas um fantasma de tradução perfeita substitui esse canal que seria o original redobrado. Então, há um desejo, antes é importante acabar sentindo o desejo de retraduzir. Sem moralismo, o conto sugere posturas de crítica social, descreve os comportamentos dos convidados à festa, o que demanda um alcance ético da percepção, ampliar também a percepção para ver o tom de sustência, há um tom de sustência que também vai nos conduzindo ao clímax do conto, com humor, uma ácida, às vezes, ironia. O tradutor literário, na sua formação, vai precisando ir em busca de reflexão. Esta vai se tornando uma disciplina mais do que uma técnica. Sem certeza de atingir resultados efetivos para o momento, ele se aventura na prática tradutológica, que vai lhe revelando uma postura perante o texto. Qual é a sua postura, de fato? Que horizonte tradutório pode deslumbrar? E se, de fato, tem um projeto? A troca de experiências em sala de aula revela diferentes visões de mundo, de compreensões do texto e do fazer tradutório. Observa-se um processo de iniciação a uma autonomia descrita, a necessidade de ampliar conceitos no transcurso do semestre. No início, os estudantes têm essa postura não muito afeita para discursar sobre o trabalho. Como nos lembra Berman, a tradução é como um dos pilares do próprio caráter da tradição, ou seja, o modo de ser dos homens. Mais ou menos nessa ideia. Eles quase me convenceram, os alunos, aprendem só a traduzir, traduzindo e domina a tecnologia e pronto. Mas refletir nos ajuda a encarar de forma mais sólida as escolhas tradutórias, a situar o objeto de estudo sob uma ótica menos prescritiva, desenvolver um pensamento crítico, algo necessário para uma tradução que abrange tantos aspectos como a literária, e cuja prática tem como objetivo também encontrar a forma adequada entre o autor ou o leitor e em meio a tantos outros tópicos. Desenvolver uma reflexão em grupo também, em colabora para experimentar que os discursos podem fazer parte da descrição de estratégias, de processos, e expressar sobretudo a relação entre texto, tradutor, obra, autor, literatura, cultura, crítica, etc. Quando Otto Maria Carpó nos diz que a literatura não deixa de refletir um ritmo dialético, refletir, mas não acompanhar, a Pudemboz de 2002, página 7, poderíamos acrescentar que a tradução é a que precisa acompanhar, sim, essa dialética do ritmo ao longo do tempo e do espaço de uma obra como a do Quiroga, escrita há 100 anos atrás, uma vez que a tradução fica à mercê de ser utilizada, não poucas vezes, como documento das transmissões sociais pelas que passa uma obra. A questão do ritmo, se não me chamei, que marca o sujeito, como aí. Quiroga exibe a luta do ser humano contra a morte, a implacabilidade do destino, ou que pode estar ligado a uma vida que teve trágica e com muitos suicídios na família. O seu conhecimento acerca da selva de Misiones na Argentina e os problemas ocorridos nela, hoje existe 35% apenas do que já foi a totalidade da selva da providência de Misiones. Também provoca no autor uma preocupação com os problemas sociais no início do século XX. Como forma de exteriorizar a repulsa social, exprime o estado de rivalidade que existe entre o ser humano e a natureza, na tentativa do homem de submetê-la à autoridade e vencê-la. Trazendo à tona a não conformidade, a sua obra nos mostra os transtornos e as questões sociais que o homem do início do século XX passava e que nos deparamos ainda hoje com os mesmos problemas. Problemas não só dessa primeira metade do século XX, repito, mas também da segunda metade, como vamos poder ver, a seguir com a obra da Nicole. A palavra está com você, Dislene Barral. Muito obrigada. Eu ia dizer ainda os tratos da oralidade, a importância do ponto. Isso aí. Aí como eu faço. Ah, sim. Também para aprender melhor as leituras, depois no artigo vocês vão ver como eram os procedimentos para praticar a contextualização, pensar a tradução, lendo várias vezes, as traduções também dos estudantes, a leitura original, a leitura da tradução sem comparar e a motivação para outras leituras. Bom. Acabou, né? Lucie, eu estou pegando a palavra aqui, porque eu estou organizando o equipamento. Diga. O que é que eu vou passar, Lucie? Ah, pode ser sim. Não, Lucie. Ai, meu Deus. Como é que eu faço para passar? Não, eu tenho que sair. É porque eu já estava entrando, né? Lucie, eu já estava entrando. Ah, então eu vou sair, vou sair. É, ou então eu não saio e eu saio aqui, tá? Não, 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 não. É que para mim fica difícil passar quando fica a tela cheia. Não estou vendo a flechinha. Deixa eu ver. Como é que eu vou... Pronto, já saí, né? Já está. Já está aí. Já estão me ouvindo? Está tudo normal? Sim. Eu quero agradecer a professora Lucie, professor Carlos Magno, a Débora, para a gente compartilhar esse momento conosco aqui. Esse trabalho que eu continuo a apresentação fizemos, Lucie e eu, conjuntamente, né? Abordando experiências de tradução no curso dela no Departamento de Letras e Tradução da Universidade de Brasília. Eu sou professora aposentada da Rede Pública do Distrito Federal e pesquisadora vinculada ao Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea, da UNB. Tínhamos, nas nossas conversas sobre o curso que a Lucie desenvolve, tínhamos duas experiências que resolvemos compartilhar e estudar e elaborar algumas reflexões sobre essas experiências. inclusive essa segunda que eu vou falar agora eu participei da leitura do trabalho da moça, participei da banca, então, eu me procurei de uma certa forma dessa experiência tradutória da estudante, Jéssica Oliveira, né? Acho que não é problema falar o nome dela. E, a partir da análise do trabalho feito, porque ela fez a tradução dessa obra, não se esqueçam da Rosa, da Gisela da Laporta Nicoletti, ela fez a tradução como um trabalho final de curso. E eu me debrucei, então, sobre essa tradução e sobre os documentos elaborados em torno da tradução, como relatório de tradução, que também fica no ETC. E, a partir dessa leitura, eu fiz algumas verificações e lanço algumas reflexões nesse momento. Bem, essa obra, ela foi publicada a primeira vez em 1985, não se esqueçam da Rosa. ...que vocês têm na capa do livro, é sobre a tradução não se esqueça da Rosa, da Rosa em japonês, né? Eu, né, vi que a gente tem trabalhado ao longo do mundo, mais de duas dezenas de edições. A motivação para trabalhar essa obra é interessante, porque... a Jéssica foi uma narrativa que ela leu na quinta série e esse livro é... ou seja, é uma obra que participou da formação leitora dessa estudante e hoje faz parte da formação acadêmica, né? Porque ela se formou como produtora dependendo do trabalho, dependendo, e foi aprovado um trabalho em torno desse livro que ela leu na quinta série, né? Essa narrativa, ela é contada por um personagem Hanak, uma menina de 13 anos, ela sofre de uma doença degenerativa dos ossos, né? Na obra em português está como osteopatia, é uma doença genérica, porque as células reprodutoras do pai dessa personagem, o Arcio, elas foram afetadas pela radioatividade, eles teram exposto à radioatividade durante a explosão da bomba atômica em Hiroshima, no Japão, e essa doença, então, ela é transmitida geneticamente para o Hanako, né? Hanako escreve um diário registrando as reflexões sobre a guerra, sobre as vítimas da guerra, é uma doença que é fatal, né? Mas a gente no livro não mostra esse desfecho, né? O que teria poder ser o final com a menina, mas ela vai escrevendo um diário trazendo as questões sobre a família, sobre amor, amizade e, ao mesmo tempo, né? Ela trata dos conflitos e da guerra contando esse evento trágico que ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial com a explosão da bomba de Hiroshima, né? Com a lançamento da bomba de Hiroshima e depois na casada, né? Mas é que foi como o pai dela morava em Hiroshima, ele foi afetado e ela posteriormente herdou essa doença, né? Como a obra que ela se analisa, né? Essa também fez parte do acervo de obras de políticas públicas, né? Foi de Programa Nacional Sala de Leitura em 1987, né? e pelo médico. Então, é uma obra literária que teve uma ampla divulgação e uma importância significativa na formação de muitos leitores brasileiros, assim como teve para essa tradutora em formação, agora já formada, né? É uma obra que é lida paralelamente aos livros didáticos, então, é uma obra para os didáticos, né? E o elemento importante que está presente nessa obra é uma relação que a autora faz. A autora, a gente diz, ela aporta entre a tragédia vivida por essa menina a trágica vida, né? Com essa doença degenerativa e fatal e o diário de Anne Frank, né? Só que Anne Frank, ela vai contar em seu diário que ela viveu durante a era nazista, né? Desde a família judaica. A Hanata também tem o diário e escreve coisas assim como Anne Frank, coisas que ela sente, né? Na sua visão, na sua realidade depois da guerra, uma guerra que foi presenciada pelo pai. Então, esse subtítulo para o Basura e Nádia representa a interculturalidade entre o Brasil e o Japão. Então, ela traduz essa obra para o inglês, que é a formação da Jéssica, da tradutora em língua inglesa, né? Mas é uma obra que já tem muitos elementos linguísticos do japonês, inclusive muitas expressões em japonês, da cultura japonesa vão estar presentes em toda a obra. Elas não aparecem sob a forma de ideogramas, né? Elas são traduzidas para o romade. Romade é aquela forma de transliteração da língua japonesa para o alfabeto latino. Para facilitar o entendimento, claro, né? Se fosse que ideogramas, a gente não ia compreender nada. Quer dizer, a gente continua, continuaria sem compreender se não houvesse ao lado de cada expressão, de cada termo que é utilizado em japonês, há uma tradução, há uma explicação na obra. Mas uma explicação de uma forma natural de modo que não é algo que provoque ruído. A Jéssica, ela rola na monografia os desafios que ela enfrentou para fazer essa tradução, né? Entre esses desafios, ela coloca o fato de ser uma literatura infantil-juvenil, então, além do conhecimento linguístico, ela teve também que buscar entrar na imaginação criativa da autora, né? E mergulhar também nessa cultura, na cultura japonesa e na cultura inglesa para poder fazer essa transliteração de uma forma mais correta possível. Vamos dizer assim. Ela diz, então, que enfrentou problemas de tradução literária, né? Porque quando o tradutor vai trabalhar uma obra no sentido de traduzi-la, ele é o leitor, ele é o intérprete e também o tradutor. Então, são três papéis com os quais ele tem que lidar, né? E nesse momento de intérprete da obra, ele acaba trazendo para a tradução os resquícios de interpretação, né? Seja na escolha das palavras, na estrutura, nos meados de tradução, nos elementos criativos, e tudo isso vai dar margem à criação de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra linguagem literária, né? Ela fala também dos problemas que ela enfrentou no caso da tradução semiótica, porque está presente também, porque além da língua japonesa que está presente em vários termos de expressões, há também as ilustrações e essa obra teria sido criada, a autora teria criado a obra a partir do poema Rosa de Hiroshima, de Vinícius Moraes, que depois foi musicado, né? Então, tem muitos elementos, vamos dizer assim, ficcionais que foram elaborados a partir dessa criação poética, tanto que, além de dois capítulos que Jéssica traduz, ela traduz também o poema Rosa de Hiroshima, do Direito de Moraes, que aparece ao final do livro. Ele é sido, então, esse poema a principal inspiração para a obra. Eu vi questão da interpessoalidade, né? Ela relata uma pesquisa intensa, profunda, que ela fez a respeito dos fatos em torno da Segunda Guerra Mundial, da explosão da bomba em Hiroshima, e traz também as questões entre as questões mais interessantes, questionamento, né? Se essa tradução, ou mesmo esse japonês que está presente, a língua japonesa que está presente na obra, não seria uma interpretação de como a cultura, uma interpretação que a cultura ocidental faz da língua japonesa, faz desse sistema linguístico diferente, aí ela até pergunta em um momento se realmente entendemos a língua japonesa pelo que ela é ou adaptamos e mudamos segundo nossas características ocidentais? Então, que no fundo tem a ver com a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de representar o outro pelo que ele é realmente, né? Então, seria mais essa tradução, então, seria mais uma adaptação à nossa realidade porque mesmo trazer esse outro para adiante dos nossos olhos. Ela disse também, a tradutora formada agora, né, em formação, que a maior dificuldade que ela teve foi com a linguagem, que vocabulário usava para traduzir esse relato de uma garota de 13 anos na década de 1970, tem aí o distanciamento cultural, a origem de Hanako, de uma família japonesa, e de uma época, na década de 1970, uma menina que tinha bastante bagagem de leitura, mas que ela precisou de cuidar muito com a linguagem que ela iria empregar para traduzir, para fazer a versão dessa obra para o inglês, né? Seria que ser uma linguagem própria de uma menina com esse perfil, mas também tem as questões da época, né? Ela se preocupou e que a linguagem não ficasse uma linguagem assim, antiquada, né? Nas estratégias que ela utilizou para passar de uma língua para outra, eu acabo tendo um estorrozão desse tipo. Ela fala das expressões idiomáticas, né? Ela tem alguma dificuldade com as expressões idiomáticas, porque elas são muitas utilizadas com muita frequência e essa história tende-se passada em 1972, ela teria que buscar expressões que naquela época no inglês seriam essas expressões utilizadas na língua inglesa, né? Ela fala também das... Nas expressões idiomáticas, eu puse aqui o exemplo, né? Que ela coloca a saída que ela encontrou, por exemplo, quando eu levantei meio tremendo e fui entregar a redação, estava até a junta. O arquivo ficou para mim como se dissesse. Está na hora da onça beber água. Aí, nessa tradução, a expressão está na hora da onça beber água, ela traduz como It's crunch time, né? É uma hora está num momento difícil, num momento crítico. Então, ela vai explicando nessa monografia várias expressões que ela teve que usar a criatividade, a pesquisa para conseguir fazer uma tradução que, claro, não ficasse ao pé da letra e com sentido deturpado, prejudicado, né? Uma outra estratégia que ela usou foi, no caso das expressões romadi, das expressões em romadi, no japonês, ela manteve da mesma forma a frase assim, no exemplo aí. Acho que eles nem imaginavam naquela hora que era a bomba atômica. Em inglês, ela deixou essas expressões da mesma forma porque o sistema utilizado para essa tradução, para o romadi, é o mesmo, é o Hepburn, é o mesmo em português e em inglês. Então, ela deixou da mesma forma este batidão em inglês. Ela não fez a alteração. Ela fala também da dificuldade que teve com muitos termos médicos, inclusive o pai da personagem é um médico, a menina vive num contexto de doença, hospitalar, então vai estar sempre presente os termos médicos e a preocupação dela em fazer uma tradução que fosse compatível com o entendimento dos jovens leitores. Um outro ponto que aparece muito são citações de pensadores, de escritores, que ela foi procurar, ao invés de fazer a versão a partir do texto em português, ela foi procurar na internet as citações originais de escritores, pensadores, como por exemplo Caminho, que estava em francês, mas havia também tradução já feita em inglês e ela buscou essas traduções originais em inglês, mas então em outra língua, mas que teria sido traduzido já anteriormente para o inglês. Deve ser traduzido, teria mil pontinhos, mas vamos encaminhar aqui para o final, porque já passou o tempo, nessa tradução, essa parte que eu reputo como pontos positivos, eu vi que ela foi feliz, muito feliz em alguns momentos e em outros momentos encontrei alguns problemas linguísticos mesmo. Por exemplo, quando ela diz a rosa hereditária, ela traduziu como um lighted rose, a rosa herdada. Eu achei que nesse ponto ele fez muito sentido, porque a doença da menina é uma doença herdada, ela é proveniente da contaminação pela bomba atômica e esse herdado fica muito mais apropriado do que dizer que é uma rosa hereditária, porque se ela é herdada, ela, de uma certa forma, ela tem a garota tradutora e interpreta e explica o poema, em vez de ser uma rosa hereditária que passaria para a frente, é uma rosa que ela herdou do pai, a doença. Quando ela traduz o poema de Vinícius, quando ela tem a rosa, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, ela coloca no color, no smell, no rose, no spell. Então, ela traduziu como sem cor, sem perfume, sem rosa, no spell. Spell é pronunciar, é falar, né? Tem linguagem, como, assim, o abodecimento, nem que uma rosa perde o encanto por causa da tragédia. A rosa não diz sem falar nada mais, né? Perce o encanto. Quando ela usa rosa também no lugar de flor, no inferno, o pai dela diz para de chorar, flor, que eu resolvo isso. Ela traduz como estoque Crying My Rose. Ela traduz em um lugar de flor, My Rose, minha rosa, né? Eu achei que foi sábio, foi apropriado, melhor do que dizer flor, porque rosa que já vinha trazendo a ideia da rosa de Hiroshima. É pontos críticos, né? Eu vi um probleminha ali que ela usa várias vezes a expressão de lente Ains, né? Ódios puxados, né? As pessoas, assim, na manifestação preconceituosa fazem até um gesto, assim, de puxar os olhos, né? Quando puxado. Só que essa expressão de lente Ains é um termo muito ofensivo, né? Aí eu pensei que a sugestão que até passei para ela seria substituir como uma expressão mais poética, né? Talvez almond-shaped, né? Significa olhos amendoados e também leva a lembrar da cor, né? Ela usa turn-on para dizer assim, acender fogareira, só que turn-on está ligado mais a acender uma lâmpada, um dispositivo elétrico. E aí a sugestão é que lente, no sentido de acender o fogo, é mais apropriado. Depois ela fala assim, ao invés de usar bring, seria mais adequado, no momento ela usa take. Quando a irmãzinha diz, amizade, a make fez muxuxuxa, me leva e doce para você todo dia. Só que ela está falando de casa, então não seria leva, take, seria bring, ele traz, né? Então, alguns probleminhas que a gente vê na tradução que pode ser facilmente resolvido. Para terminar, o que a gente percebe é que no momento aqui não foi possível, porque é muito rápido, mas no texto escrito eu vou apontar que é uma obra que está caracterizada por uma intensa carga cultural. Então, é uma obra que traz muitos desafios de tradução. Opa! Não quero voltar. Tá. O enredo tem um conjunto de elementos históricos, sociais, culturais, inspirados em fatos, fatos históricos, mas, ao mesmo tempo, traz um teor poético muito importante para a literatura infantil juvenil. É mais do que uma obra que seria, vamos dizer assim, utilizada didaticamente, mas que participa bem da formação leitora de um adolescente, uma formação literária, no sentido que ela entrete, ela leva a aprender, a sentir, a desenvolver sentimentos como empatia, como solidariedade. e o que a gente vê é que o tradutor de literatura infantil juvenil, ele não só traduz, ele também lê, ele é um leitor e ele cria, ele acaba sendo um criador de uma nova obra, vamos dizer assim, e é preciso, esse público infantil juvenil é um público que está muito em procura de criatividade, de se envolver na geração, e isso precisa ser estimulado com competência e conhecimento, e esse conhecimento a tradutora o tempo todo fala como que ela adquire, para ser capaz de traduzir uma obra tão interessante, importante, profunda, benção é dessa, é indo atrás de muito estudo, então fica aí que o tradutor ele tem, a cada obra é um desafio, é um estudo de profundidade que ele precisa de fazer, não só da língua, mas da cultura, né? E aqui, você e eu fizemos aqui uma, um cumprimento aos estudantes, né? Que eu dava de tantos palestros, criatividade, oportunidade de crescimento em grupo, dedicação e perseverança, né? Nesses tempos tão desafiantes para levar a termos esses trabalhos de final de curso ou trabalhos durante o tempo. Esse referente de um pouquinho só que a gente está desenvolvendo esse trabalho e agradecemos a vocês. Peço desculpa, porque eu acho que eu passei do período, né, Carlos? Certo, doutora Gislene. Nós agradecemos a apresentação de Lucy e de Gislene, né? Depois a gente retoma essas reflexões. Vocês podem tirar o slide, por favor. Não, tirar. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Débora, boa tarde de novo. Tudo bem, Débora? Você pode ligar o seu microfone. Gislene, desligue o seu microfone e veja aí se o Luiz pode tirar essa sua tela. Pronto. Débora, você vai apresentar slides? Vou apresentar slides, sim. Então, fique à vontade. Eu acho que agora está desbloqueado. Você pode colocar o seu. E, por gentileza, se apresente, tá? A gente, cada um se apresenta um pouquinho. Boa apresentação para você e depois a gente retoma o debate. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou tentar aqui agora compartilhar os slides. Vocês estão vendo? primeiramente, eu queria agradecer aos coordenadores a oportunidade de participar desta mesa e mostrar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado. Eu sou doutoranda da UERJ, no Rio de Janeiro. O meu orientador é o Gustavo Bernardo Krause e, no Uruguai, o meu co-orientador é o professor Pablo Roca. Hoje, eu vou analisar os paratextos de duas traduções de Machado de Assis publicadas na Venezuela pela Biblioteca Ayacucho, Poentos, de 1978, e Quincas Borba, de 1979. Objetivo de tentar entender a recepção dessas obras na América Hispânica. A Biblioteca Ayacucho foi fundada em 1974, foi uma iniciativa do governo venezuelano, da qual participaram vários intelectuais latino-americanos que estavam lá exilados. dentre eles, o que se destacou mais foi o crítico uruguaio Angel Rama, que foi o grande idealizador e executor do projeto editorial. Um aspecto relevante na recepção de um texto traduzido são os elementos visuais e textuais que o acompanham. O teórico da literatura francês, Gerard Genet denomina esses elementos responsáveis por transformar um texto em livro para textos. Segundo ele, para textos são todos os elementos de diversa natureza que transformam um texto em livro e em conjunto orientam a sua recepção. Dentre esses elementos, o Genet denomina peri-textos os que estão no livro, como a capa, a parta-capa, as orelhas, o prefácio e epi-texto, os que não estão inseridos materialmente no livro, como entrevistas, resenhas, dados factuais sobre o escritor e a obra. o editor, ao selecionar os peri-textos do livro, torna-se um reescritor do texto, na medida em que esses elementos vão criar uma imagem do autor e do texto capaz de influenciar sua recepção e canonização. A atuação do editor e de outros agentes intermediários que não escrevem, mas reescrevem o texto foi estudada sistematicamente pelo teórico André Lefebvre, que destaca o importante papel da reescrita na recepção e na sobrevivência de uma obra literária, junto a um público mais amplo. Como reescritas, Lefebvre cita a tradução, a edição, a antologia, a compilação de histórias da literatura, a crítica, a resenha, a biografia. Outro ponto estudado por Lefebvre relaciona-se à observação dos fatores coercitivos que recaem sobre essas reescritas, que podem ser de ordem poetológica ou ideológica. A coerção poetológica diz respeito aos profissionais que atuam dentro do sistema literário, o tradutor, o crítico, o resenhista, o professor. Esses profissionais podem escolher adaptar-se ao sistema e ao que nele é percebido como grande literatura, ou podem recusar-se a se conformar à poética ou à ideologia dominante. por sua vez, a coerção ideológica refere-se ao poder exercido por pessoas ou instituições que tentam regular a relação entre o sistema literário e os outros sistemas que constituem a sociedade. com base, portanto, nos estudos de Genet e Lefebvre, propomos-nos refletir em que medida os editores, o designer da capa, os prologuistas e os tradutores de cuentos e quincas borba podem ser percebidos como mediadores e indicadores de uma possibilidade de leitura. ao final, teremos o registro de uma leitura de um aluno hispanofalante influenciada pela imagem criada por esses reescritores. Então, vamos passar para textos. A orelha da capa é a mesma em todos os volumes que saíram pela biblioteca Ayacúcio. Grafado em um design clássico no fundo negro, o texto em um tom grandiloquente, valoriza a ação de mecenato do governo venezuelano e busca atrair o possível leitor situando-o diante da história deste projeto editorial. Vocês podem ver aqui o conteúdo da orelha em letras maiores. Dá outras informações ao leitor como objetivo da coleção que é a defesa, a difusão e a comunicação do pensamento latino-americano e criação de uma área supranacional de circulação de ideias no continente. Embora o texto como um todo aproxime a ideia de cultura admilitância, a orelha da capa seguindo o design da orelha da capa seguindo o da quarta capa apresenta um estilo clássico, acadêmico. Segundo o pesquisador uruguai, Pablo Roca, diferentemente do tom contestador que imprimiu a enciclopédia uruguaia em 1968, Angel Rama conferiu ao projeto venezuelano um perfil clássico devido aos diferentes contextos políticos dos dois países e à proximidade da Revolução Cubana que era maior na primeira experiência. Citando Pablo Roca, se a noção de América Latina dos anos 60 tinha Cuba e sua revolução como horizonte visível, a Biblioteca Ayacucho consagrou uma ideia de América Latina com uma inflexão clássica, despojada da luta imediata. Apostou a uma redenção diferida a partir da criação de uma grande memória continental da escritura. Esse tom clássico e acadêmico é um efeito dado pelo conjunto dos peritextos do livro e contribui para consagrar as obras e os autores publicados pela Biblioteca Ayacucho. Segundo Marcela Crotche, a Biblioteca Ayacucho constitui o cânone literário que ainda continua operando no ensino da literatura latino-americana, sobretudo no que corresponde aos séculos 19 e 20. A contracapa. O nome dos tradutores aparece abaixo à esquerda. O de Quincas Borba é Juan Garcia Gacho e o de Coentos é Santiago Covadloff. O fato de os dois tradutores serem argentinos nos remete mais uma vez para o caráter de unidade continental que os editores projetaram para o empreendimento. Os dois tradutores gozam de bastante visibilidade no meio cultural argentino. Juan Garcia Gacho foi poeta e jornalista, tradutor do português e do inglês, e Santiago Covadloff é um poeta e filósofo ligado ao jornal La Nación e da Academia Argentina de Letras. A folha de rosto é do outro lado então temos a folha de rosto que traz o nome do autor o título do livro e dá visibilidade ao nome do prefaciador dos prefaciadores da cronologista. O logotipo da editora e contornos retangulares com arestas arredondadas de cor amarelo-ouro ou vermelho tirante a marrom decoram sobramente a folha de rosto. Em seu verso encontramos os nomes dos membros da comissão editora. A presidência da comissão editorial coube a José Ramon Medina poeta venezuelano que ocupava o cargo de fiscal geral da nação o que mostra o caráter oficial do empreendimento. O Ramon era diretor literário. Prólogos Os prólogos de Alfredo Bose e Roberto Schwartz que dispensam a apresentação de muita visibilidade no Brasil podem ser analisados sob várias perspectivas mas nesta investigação nos detivemos em dois aspectos a ausência de menção ao sistema cultural de chegada assim como a ênfase na classificação de Machado como representante do movimento realista. Ainda que tenham sido escritos especialmente para figurar na edição venezuelana os prefácios não fazem qualquer referência ao sistema cultural de chegada da tradução limitando-se ao estudo comparativo entre escritores brasileiros e europeus. Quanto à classificação de Machado como realista pareceu-nos que além de negar que a sua obra tem alguma inovação a trazer para o sistema literário de chegada contribui para distanciar o escritor de um público mais amplo. Efetivamente os dois prefaciadores coincidem em apresentar Machado como o maior realista do Brasil. Bosse Machado foi o mais realista dos escritores brasileiros de seu tempo. E Schwartz Machado evitava mostrar-nos um Brasil já europeizado já exótico logrando assim ser em grande medida o maior realista brasileiro. Por si só apresentar Machado como o maior realista brasileiro já é um fator que afasta bastante o leitor que não conhece o escritor dado que apresentar uma obra literária como um exemplar de um estilo de época retira dela tudo o que ela tem de vida. Além disso teóricos da literatura como Gustavo Bernardo defendem que os textos da segunda fase machadiana não condizem com a classificação a eles academicamente imposta. Segundo Gustavo Bernardo o uso de adjetivos para o realismo de Machado realista não naturalista realista fenomenológico realista enganoso seria um sintoma que aponta para a inadequação dessa classificação. Em seu livro O Problema do Realismo em Machado de Assis ele apresenta outros fatores outros fortes argumentos contra essa classificação. Um desses argumentos é a utilização do discurso metaficcional que caracteriza a narrativa de Machado. O diálogo que o narrador constantemente estabelece com o leitor está permanentemente impedindo o que nos iludamos de que o que estamos lendo é realidade e não texto. Outro argumento utilizado por Bernardo refere-se à presença dos narradores suspeitos na obra machadiana. ou seja os narradores como parte interessada no que relatam. Para completar traz os vários comentários críticos do próprio Machado ao realismo um deles vocês podem ver aqui. Agora vamos estudar as capas. as capas dos dois livros podem ser analisadas conjuntamente uma vez que além de graficamente fazerem parte do mesmo sistema foram originadas de uma mesma pintura a Rufus de Belmiro de Almeida. A escolha das pinturas que ilustram as capas dos textos brasileiros coube a estudiosa da arte Aracy Amaral conforme atestam várias cartas de rama e que orientavam a Aracy a buscar quadros da época do escritor selecionado. Tendo estudado no Liceu de Artes e Ofícios e na Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro Belmiro de Almeida Pinta a Rufus em 1887 fortemente influenciado pelo realismo europeu notando-se especialmente a influência da pintura de Courbet no que concerne ao interesse pela vida comum. Com efeito o pintor retrata uma prosaica cena doméstica seguindo as convenções seguindo as convenções da pintura acadêmica do século XIX. Nela se encontra um jovem casal num ambiente ricamente decorado sugerindo a sala de uma casa de família burguesa. A figura masculina constitui o eixo do lado direito do quadro homologado pelas listras de papel de parede que aparecem por trás da cadeira. Já a figura feminina constitui o eixo diagonal do lado esquerdo da pintura homologado pelo caimento do tapete que pende da parede e do tecido que cobre o almofadão inclinado. Passemos agora a analisar o efeito que o capista argentino Juan Fressan obteve ao dividir o quadro de Belmiro de Almeida. Juan Fressan foi pioneiro do design gráfico em seu país. Em 1975 exilou-se na Venezuela onde conviveu com outros intelectuais latino-americanos. Para a capa de Quim Casborba Juan Fressan selecionou a parte direita do quadro o lado masculino obtendo um efeito interessante no que diz respeito à textura do papel de parede. Se na pintura original o papel de parede aparecia novo como novo e com textura bem lisa estando bem aderido à parede na capa do livro o papel adquire textura bastante enrugada aparentando estar envelhecido. A luz que provém do abajur está mais forte agora ilumina e realça a rugosidade e o aspecto envelhecido do papel imprimindo juntamente com o esfumaçamento do abajur que antes aparecia de forma nítida um ar fantasmagórico ilusório imaginário a ilustração o efeito atingido é a quebra do realismo do quadro. No livro Quentos o recorte feito por Juan Fresan a partir da pintura de Belmiro de Almeida privilegiou o lado feminino do quadro o corte feito acima das almofadas do divã suprimiu parte da decoração suntuosa do ambiente trabalhando a iluminação natural o designer produziu um efeito de bruma por trás das almofadas dando um ar onírico a cena e logrando diminuir o efeito do realismo do quadro de Belmiro de Almeida Nessa perspectiva Juan Fresan parece estar ilustrando o comentário de Roberto Soares no prefácio Arquim Casborba em que reconhece a falta de realismo da narrativa de Machado Tanto o narrador como os personagens não valorizam os conflitos por sua exigência objetiva como faria qualquer cidadão realista e como naturalmente o fez a corrente narrativa do mesmo nome Constantemente escapam para fantasias compensatórias onde as dificuldades reais resultam equilibradas por grandezas imaginadas Nossa tese é que esta falta de realismo é um elemento do realismo brasileiro Agora a quarta carta Este paratexto traz a relação dos próximos títulos a serem publicados na coleção e abaixo a reprodução do quadro de Belmiro de Almeida com sua referência e localização Aqui temos mais informações sobre a coleção em que se insere o texto de Machado autores de Porto Rico Cuba Argentina Peru além de um volume de literatura maia e um livro de poetas de várias nacionalidades que cantaram a independência da América Latina através da listagem das obras o leitor percebe que a proposta editorial considera uma tradição literária latino-americana não fundada em bases linguísticas mas sim em bases culturais e sociológicas as quartas cartas ambas as quartas cartas dão visibilidade aos prefaciadores tradutores e a cronologista com o mesmo fundo negro da capa e emolduradas pelo mesmo desenho as duas quartas capas trazem um texto traduzido de teóricos renomados no sistema literário de origem a quarta capa de cuentos traz um trecho do artigo do Antônio Cândido esquema de Machado de Assis que já havia sido publicado no Brasil em 70 e a de Quincas Borba traz um trecho de verbetes da história concisa da literatura brasileira de Alfredo Boschi que também já havia sido publicado em 1970 aqui seguindo as características comparativistas dos prefácios os textos das quartas capas equiparam Machado a escritores consagrados europeus europeus desta vez porém o Antônio Cândido cita o argentino Jorge Luiz Borges já era consagrado internacionalmente o que evidencia que através de uma triangulação com os países dominantes inserimos no nosso sistema literário um escritor latino-americano agora a recepção da tradução de cuentos na Argentina neste neste item vamos tentar entender a recepção da tradução de cuentos de Santiago Covadloff na Argentina a partir do relato de uma professora sobre uma aula de literatura brasileira para alunos hispanofalantes do curso de literatura latino-americana da faculdade de letras da Universidade de Buenos Aires ocorrida em 2005 de acordo com o relato da professora publicado no livro Versiones e Questiones de 2006 o tema do curso era Machado Contista e um dos motivos que a levou a escolher a tradução de Covadloff foi o fato de ele ser argentino dos sete alunos hispanofalantes que ela tinha em sala quatro eram argentinos os outros três eram um colombiano um portorriquenho e um mexicano nenhum deles sabia falar português portanto todos eles leram na tradução de Covadloff Cariello entretanto percebeu dois tipos de leitura da tradução o dos argentinos que leram a tradução de um argentino com toda a naturalidade e o dos outros hispanofalantes que às vezes perguntavam sobre o sentido de algum termo que na sua terra não se utilizava assim ou não podia entender em seguida Cariello comenta que as interpretações feitas pelos alunos que leram a tradução diferiam das dela e das de uma aluna brasileira as únicas que haviam lido o texto de Machado no original dos exemplos que ela cita como interpretações feitas pelos alunos hispano-americanos a partir da tradução interessa-nos no momento destacar a interpretação dada por um aluno a um trecho do conto A Igreja do Diabo vocês podem ver aqui no conto A Igreja do Diabo em que o Diabo decide fundar uma igreja para competir com Deus e vencê-lo tinha sido interpretada com bastante solidez argumentativa como uma alusão ao texto bíblico a expressão construirei pois una iglesia frase que soa solene e formal no texto espanhol muito diferente da que o Diabo brasileiro profere quando diz vá pois uma igreja então bastante coloquial com uma fórmula que equivale ao salto a um dos moços de restaurante a frase de Kovadlov construirei construirei poesia na iglesia de tom solene e formal fez com que ela fosse interpretada como uma paráfrase ao texto bíblico ao texto bíblico pois bem eu te digo tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja reproduzindo o discurso do evangelho ao contrário a frase de Machado vá pois uma igreja através justamente desse tom bastante coloquial rebaixa o elemento sagrado igreja transgredindo o discurso religioso e provocando riso esse caráter burlesco cômico da narrativa machadiana parece ter sido prejudicado pela tendência a uma dicção séria solene e informal que a professora argentina e os alunos detectaram nos contos traduzidos por Kovadov por Kovadov vocês podem ler aqui também por certo ao explicar eu estas diferenças aos alunos fomos vendo neste e outros textos uma tendência para a formalidade nos textos argentinos que os brasileiros não tinham essa foi uma das tendências por certo não verificada estatisticamente mas que bem poderia ser e que deveria explicar-se em relação ao sistema da literatura argentina e em particular a do escritor tradutor considerações finais pareceu-nos importante restaurar através dos paratextos a reescrita empreendida pelo mecenato estatal e pela ação dos profissionais latino-americanos da biblioteca Ayacucho porque com Raybron e Sapirro entendemos que a tradução como uma prática social não pode ser tratada por abordagens puramente textuais mas sim por abordagens que integrem na análise todos os agentes indivíduos e instituições que participam dessa prática a análise do projeto editorial da biblioteca Ayacucho nos fez entender o papel que editores designers prefaciadores tradutores e o poder público podem ter na reescrita e sobrevida de um texto pudemos também ver uma contradição entre a intenção dos agentes em tornar a figura do Machado mais próxima do público hispanohamericano e a materialização deste projeto a nossa hipótese é que a apresentação do autor como realista provavelmente contribuiu para situá-lo no sistema literário de chegada como um autor conservador a falta de citação de estudos comparativos entre os países latino-americanos não criou uma demanda no país de chegada por um maior conhecimento da obra de Machado e a tendência do tradutor para uma dicção séria solene formal pode ter projetado um Machado despojado do seu ar de bruxo zombeteiro é isso que eu tinha para apresentar obrigada a todos obrigado Débora muito bacana o seu trabalho parabéns já já a gente vai dar a palavra para a Lucie que ela quer um expert nas traduções e a gente vai poder dialogar eu acho que agora eu posso iniciar essa minha apresentação né Gislene e Lucie e depois a gente volta como ficou né como teve a ausência dessas pessoas acho que não faz direto não é isso Carlos isso você quer que eu te apresente Carlos se você tiver preparado pode ficou a tela cheia aí pessoal não não está cheia não ela está e agora ainda não para mim já está cheia já está cheia pode ir falando Gislene então o professor Carlos Magno Santos Gomes é professor de teoria literária e atua na pós-graduação acadêmica e profissional da Universidade Federal de CIG é no foco de letras né no TGL doutor em literatura mestre doutor em literatura pela Universidade de Brasília e tem pós-doutorado em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais é pesquisador com investimento de produtividade em pesquisa em nível 2 e trabalha com literatura comparada atualmente conhece nos estudos sobre violência contra a mulher na instituição do Brasil e da América Latina tem várias obras publicadas é editor de algumas revistas acadêmicas e é isso eu fico pesquisador Obrigado Islene então boa tarde a todos e a todas eu vi que alguns dos meus alunos chegaram por ali e eu vou tentar um pouco dialogar com vocês né que falaram de tradução a minha proposta de leituras críticas do feminicídio no Brasil e na Argentina é pensar na questão de como as escritoras estão recepcionando esse tema hoje então essa comunicação ela apresenta algumas reflexões né de como essa violência lida hoje será que houve alguma mudança e aí eu estou trazendo para vocês a reflexão da obra Chicas Muertas 2014 da Argentina Selva Amado e Mulheres Empilhadas de 2019 da brasileira Patrícia Mello as duas autoras partem de pesquisas de inquérito olha que coisa interessante só um minutinho então essas duas escritoras elas nos convidam a pensar o que mudou nessa reconstrução do feminicídio que leitoras elas são que tradução elas fazem já que a gente está aí então aí tem a Patrícia Mello é uma escritora cinquentona a obra que eu vou trabalhar dela é essa aí Mulheres Empilhadas é a capa vejam como é a imagem da capa né que está trazendo aí várias nuances dessas mulheres e parte dessas mulheres aqui é a Argentina Selva Amada e nós temos a versão em espanhol Chicas Muertas 2014 e Garotas Mortas se eu não me engano traduzido em 2018 então o que que a gente pretende né conversar um pouquinho ora dentro da tradição a gente tem Otelo 1603 mais ou menos que já coloca ali um feminicídio né Otelo cai numa cilada lá do inimigo que diz que a mulher o traiu né e como é castigo ele a mata né nós temos aí o feminicídio em Dom Casmurro na literatura brasileira a gente não tem um feminicídio de Capitú mas ele o Bentinho tenta ele tenta se envenenar tenta envenenar Capitú e tenta também o o filho né então nós temos ali uma violência de gênero é um clássico da nossa literatura em que a violência de gênero se destaca e atualmente nós temos uma grande obra dois meia 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 do Roberto Bolonho de 2004 ele é um chileno que morou na cidade do México e ele retrata aí a ele vai retratar a morte em Suidar Juárez né a morte de milhares de mulheres é um livro muito pesado porque ele vai retratar justamente é é acontecimentos verídicos só que o Roberto ele vai dar um uma perspectiva bem realista né quem conhece a literatura de Bolonho sabe que e e muito violento muita violência mesmo é uma obra de mais de oitocentas páginas e tem uma tradução nossa com mais de mil que ele dá muitos destaques e na parte dos crimes ele vai falar desses feminicídios que aconteceram nos anos 90 até os anos 2000 a grande parte né o termo feminicídio nasce né da luta das mulheres mexicanas nasce não ele é divulgado ele nasce nos Estados Unidos em 90 mas é lá no México no Brasil pessoal a outra obra que eu destaco é Vozes do Deserto Nélida Pignon então a gente percebe que havia uma tradição agora no século XXI a gente percebe que os escritores tocam mais diretamente nesse nesse tema né só que a minha proposta é trabalhar com a perspectiva de que Selva Amada e a Patrícia Mello podem ser consideradas as últimas leitoras em que sentido que eu vou trabalhar o termo última leitora último leitor eu estou dialogando com Ricardo Pilha que destaca a importância do leitor do texto ficcional a partir dos sentidos dessa personagem em obras literárias ele reinterpreta o sentido de leitores extremos né como Cervantes quando Cervantes reinterpreta a tradição das novelas de cavalaria né o Shakespeare Hamlet quando ele também se volta para a Idade Média para apontar um homem problemático um homem do futuro Flaubert e Madame Bovary né nessa mulher que pensa em fugir daquele cotidiano e claro ele vai falar do Borges no Pierre Menard que é uma retomada do Quixote mas é já uma leitura de um latino-americano então eu estou pensando nessa condição como é esse leitor como é essa recepção como é essa interpretação dessas duas escritoras né que eu estou considerando aqui a última leitora não sei se vocês vão concordar comigo nessas práticas e nas pesquisas que eu tenho feito no Profiletras e desenvolvido com alguns alunos do PPGL eu trabalho com uma prática cultural de leitura é uma prática que ela reconhece a questão identitária como um eixo interpretativo até o Rio do Cosson nessa seu atual ele lançou um livro agora em 2020 em que ele vai dar destaque para essa metodologia né sócio-identitária e a gente valoriza as questões identitárias a grande pergunta é será que essa metodologia ela diminui a força da estética de ler o texto né porque a gente sempre recebeu muitas críticas quem ler o texto literário a partir dos estudos culturais então a gente tenta discutir que não é uma forma né a nossa defesa é que não é apenas uma perspectiva mais ideológica uma perspectiva que a gente realmente dá destaque mas a gente não quer deixar de lado o estético e eu agrego nessa minha leitura também o conceito de leitura subjetiva da francesa Anne Ruxelles o que que vem a ser uma leitura subjetiva uma leitura construída a partir do meu campo emocional dos meus valores né dos meus propósitos e eu acredito que essas escritoras com as quais eu estou trabalhando elas elas perpassam essas duas questões o cultural ideológico e o estético não sei se eu vou convencer o que que é essa leitura subjetiva essa subjetividade ela vai estar no sentido da leitura né é foi-se planejado dessa forma a literatura apoia nas experiências de leituras particulares dos alunos pelos quais o texto toma vida e significação então a Anne Ruxelles fala muito dessa experiência cursiva de leitura cada um de nós lê a partir das nossas emoções dos nossos sentimentos essa subjetividade faz parte da competência estética do leitor ou seja sua aptidão para reagir ao texto para estar atento às repercussões que a obra suscita nele mesmo e a exprimi-lo então aqui é um duplo lugar que eu estou colocando a escritora ao trabalhar com o feminicídio ela usa uma tradição estética ela dialoga com essa tradição estética ou ela opta por essa subjetividade feminina feminista então eu acredito que esses estudos e essa perspectiva eles se fortalecem quando a gente agrega a recepção decolonial da Maria Lugones uma argentina que faleceu recentemente que é uma das grandes divulgadoras desse termo por quê? porque a perspectiva decolonial vai reler toda essa tradição tanto a tradição cultural quanto a tradição literária e no caso aqui específico do feminicídio a partir do olhar do engajamento da escritora latino-americana a leitura e a produção literária como um ato de alteridade de reconhecimento da voz do outro então a gente observa que não só a Selva Amada como a Patrícia Mello nós temos outras escritoras nós temos a a mexicana Jennifer Cleman também outra escritora que vai falar da morte no México nós temos a chilena Majore Agossin que também vai falar da morte das mulheres no México mesmo sendo chilena ela trabalha em Nova Iorque ela trabalha na ONU então a gente percebe que são muitas escritoras então eu estou trabalhando nessa pessoa com horizonte feminista mesmo são escritoras preocupadas em romper com o mesmo olhar para o feminicídio a gente tem uma tradição de representação do feminicídio na literatura e que agora eu percebo que há um momento em colocar o feminicídio no foco realmente dá mais luz a esse feminicídio nesse processo de leitura eu também dialogo com os conceitos de Humberto Eco esses movimentos cooperativos conscientes e ativos por parte do leitor então eu vejo que as escrituras ao citarem os colegas escritores homens da tradição patriarcal da tradição heteronormativa muitas delas brincam com essas recepções e aqui eu estou me referindo a pesquisas que eu já realizei como a Marina Colassanti a Marina Colassanti ela faz trabalha muito com essa questão da paródia essa recepção do texto por exemplo no conto Moça Tercelan na Moça Tercelan é um conto que é é um bom exemplo para violência doméstica na questão é em que a mulher fica prisioneira de um homem tá certo e aqui a questão do jogo literário né a questão da experiência estética que a Anne Ruxell reforça tanto agora vamos para essas obras não sei se vocês conhecem Selva Amada então publica em 2014 e é uma obra que não é considerada literária ela é ela é uma obra que vai se enquadrar ali num gênero é policial um gênero memorialista e olha o que que ela diz né isso é a narradora minha casa a casa de qualquer adolescente não era o lugar mais seguro do mundo o horror podia viver sobre o mesmo teto então a gente observa nessa voz da narradora já um propósito para reinterpretar esse feminicídio então em Garotas Mortas Selva Amada descreve que em 16 de novembro de 86 quando era adolescente estava com seu pai em sua casa e ouviram no rádio essa notícia do crime da Andréa Dani de 19 anos que havia sido assassinada em seu quarto enquanto dormia na noite anterior na cidade de San José esse é o primeiro caso que mais tarde seria investigado por ela de imediato a ela a autora afirma que durante mais de 20 anos Andréa esteve por perto voltava de quando em quando com a notícia de outra mulher morta iam se acumulando os nomes que apareciam nas manchetes dos jornais de circulação nacional então a gente percebe uma narradora muito mais preocupada aqui com o engajamento muito mais envolvida com a temática então a gente vê que nós estamos em um outro momento dessa representação literária antes a temática ela era muito bem construída esteticamente agora pelo menos o exemplo da célula amada é muito mais valorizada na perspectiva ideológica o segundo caso que ela vai descrever uma menina de 15 anos foi assassinada em 8 de dezembro de 83 na AIS Róquia Saem ela passou dias desaparecida após ir trabalhar e não retornar seu corpo foi encontrado estuprado e estrangulado no terreno abandonado segundo a polícia o objeto usado para matá-la foi o cinto que estava usando para a família houve negligência policial na investigação então nesse mesmo sentido a morte de Maria Luísa recebe várias versões midiáticas que a desqualifica ou minimiza a violação do seu corpo então nessa obra Selva Amada ela além da sua memória ela vai fazer uma pesquisa de campo ela vai aos arquivos policiais ela abre os processos ela investiga como que o caso dessas garotas assassinadas foi foi desenvolvido por que que não houve culpados e aí ela descobre essas notícias aí dos jornais em outro que foi estrangulada mas não violentada em outro que a jovem vivia na represa e morreu afogada em outro que não foi violentada mas que já tinha vida sexual ativa e não falta o capítulo romântico onde se assegura que Maria Luísa saia com um homem casado que nesse dia rompera a relação e que a garota magoada com a ruptura tinha vagado pelas ruas centrais de Sãs Penha ficando assim à mercê dos seus dos seus raptadores né então a gente percebe que né na pesquisa da célula ela vai encontrar um discurso da imprensa um discurso da população argentina muito próximo do que acontece aqui no Brasil né primeiro a vítima é culpada né primeiro se culpa a vítima para depois ir para qualquer outra reflexão o terceiro caso narrado em Garotas Mortas é de Sarita Mundim uma ex-prostituta que atualmente vivia com sua família e tinha um amante rico a vítima desaparece em 12 de março de 88 e seus restos mortais foram encontrados somente em 29 de dezembro do mesmo ano então a gente percebe né o quanto que a a célula ficou preocupada com essa desqualificação da mulher outra argentina que eu uso nesses meus estudos é a Rita Laura Segata né professora aí da UNB né que tem muitos trabalhos sobre isso e ela vai dizer o que que o corpo feminino mostra claramente o caráter né é é um caráter subjetivo desse fenômeno né como é que a gente poderia traduzir um caráter mesmo é muito cretino percebido e assimilado como parte da normalidade eu considero isso muito fascista o que seria pior como fenômeno normativo quer dizer que participaria do conjunto de regras que criam e recriam né a normalidade a questão das normas então a ideia do das mulheres é sendo violentadas e assassinadas dentro desse contexto que a Cegato fala dessa estrutura né infelizmente faz parte de uma certa normalidade e eu considero esse discurso e essa forma de descrever que a nossa sociedade também repete uma forma uma língua espectral eu acho que ela tem muito a ver dessa língua que é nas nossas leis a gente não aceita mas nos nossos costumes esses espectros né eles nos rondam eles nos assustam é algo apavorante como a gente está vendo né em tamanha pandemia o número de feminicídios as capitais Brasília um dos maiores centros de feminicídios do nosso país né a capital federal então a gente está numa situação ainda muito triste na Argentina na Argentina não é diferente nos países da América Latina não é diferente essa situação como a gente não tem muito tempo né é mais uma conversa aqui hoje eu já gostaria de falar da experiência de Patrícia Mello né como eu mostrei lá aquela capa Patrícia Mello nos surpreende com essa obra Mulheres Empilhadas um livro que eu gosto de destacar da Patrícia que tem feminicídio é o matador de 94 95 né ela tem um matador que é o Michael o matador de aluguel e esse cara além de estuprar a futura esposa no primeiro encontro ele também a mata né ele também comete suicídio enquanto estava com um caso com a Érica mas a Patrícia Mello mesmo já tendo sido dessas escrituras que abordam o feminicídio apenas como um tema secundário nos surpreende em 2019 e na mesma linha de Selva Amada vai atrás de pesquisa né ela tem toda uma equipe por trás no final do livro ela agradece promotoras juízes advogados e ela ouve muitas entrevistas para montar esse livro que é a grande surpresa da nossa literatura desses últimos anos aqui nessa comunicação rápida eu vou falar mais dessa estrutura da obra da Patrícia porque eu vejo que ao priorizar é um discurso que se aproxima dos processos se aproxima do que a imprensa diz se aproxima do do que né a população em geral repete aceita a escritora nos coloca diante de uma grande cilada né até quando a gente vai permitir esse tipo de discurso então o livro é composto por capítulos partes fragmentos que se entrecruzam se entrelaçam as histórias de mulheres assassinadas temos três eu estou já classificando essa obra como três planos narrativos um de recorte de jornal um ficcional e um de heterotopia que eu estou usando o conceito de heterotopia de Michel Foucault que é uma visão crítica da violência contra as mulheres eu vou mostrar pra vocês esses três planos agora no plano A né que é o narrado o plano narrado melhor dizendo ela vai nomeando os capítulos por letras e olha como é o discurso só o que consegui fazer enquanto tentava me defender e me livrar dos seus braços foi dar uma risada só isso e aquele meu sorriso tenso meio atrofiado fez com que seus olhos ganhassem um brilho selvagem como a de como o de certos cães antes do ataque paf até então nunca tinha levado um tapa na minha vida no rosto vadia me disse ele antes de deixar o banheiro então vejam isso aqui está bem no início do livro é uma narradora né que leva um tapa do namorado e que aí abre é uma advogada e ela a partir daquele momento rejeita né definitivamente ela não dá nenhuma brecha para a negociação e aos poucos a gente vai entrando em contato com uma vida psicológica dessa narradora cheia de referências à morte da sua mãe eu não vou falar muito eu quero que vocês leiam tá é o segundo plano o primeiro pessoal são as citações dos crimes que eu percebi que são recortes de jornais adaptações ela vai do 1 ao 15 se eu não me engano ao 13 tem alguns que ela não numera morta pelo marido Elânio Figueiredo Lacerda 61 anos foi abatida a tiros na porta de sua casa no final de tarde de domingo página 9 vejam ao trazer esse discurso que é uma notícia de jornal para o texto literário quanto que ela reconfigura esses sentidos nós estamos numa obra que se chama Mulheres Empilhadas e aí vem um terceiro plano narrativo que ela vai dando nome de letra se eu não me engano da alfabeto grego narrativa num plano simbólico no mundo das amazonas primeiro é uma narrativa como vocês vão ver nesse trecho ela se aproximando das aldeias do povo do Acre essa narrativa se passa pessoal ela no primeiro momento é São Paulo e aí ela vai para o Acre porque como ela quer fugir daquele noivo violento ela se engaja numa num grande laboratório de defesa de mulheres de defesa de famílias em casos de feminicídio e no livro diz que vai para o maior julgamento coletivo de feminicídios do Acre nessa obra ela diz que o estado do Acre é o estado com mais feminicídios do Brasil e são muitos mesmo então a narrativa começa numa cidade grande brasileira e vai se desenvolver no Acre então nós vamos ter uma proximidade com a fronteira ali os países latino-americanos e uma proximidade com a floresta eu ouvi os grilos desenhando os macacos e os cigarros fazendo o maior expor achei que fosse a tal da peia mas a floresta é barulhenta me explicou Marcos Marcos há uma contínua sinfonia de insetos cigarras e abelhas e também de aves corujas papagaio e tucano foram fora as antas as onças e porcos selvagens é mesmo uma orquestra isso aqui é interessante porque nesse mundo da floresta eles vão para os rituais indígenas e eles bebem um chá e ao beber esse chá as mulheres se juntam e griam por isso que estou chamando o mundo das amazonas elas se fortalecem e fazem muitas viagens e feitiços então é muito interessante esse plano que eu também não quero contar muita coisa e aí outra narrativa paralela dentro da investigação da advogada que vai assistir e vai ajudar a promotoria é o assassinato de Tichupira e dentro do julgamento vocês sabem no Acre famílias ricas e tudo os assassinos no primeiro momento os assassinos são absolvidos mas aí essa descrição dos rapazes a foto mostrava três rapazes sorridentes o mais velho não deveria ter 25 anos encostados num surf preto enlameado botas e chapéu figuras másculas ao fundo à direita um tanto desfocados outros moços todos com copos de cervejas na mão meninos sortudos era a conclusão óbvia nada ali antecipava a psicopatia do trio que estuprou torturou e matou uma adolescente da aldeia Curatauá então a gente vai vendo esse entrecruzamento de narrativas e uma grande preocupação de Patrícia Mello em descrever essas formas diferentes formas de aniquilamento do corpo da mulher assim como na Argentina Selva Amada estudou todo esse processo de aniquilamento que não é atual como a gente sabe aqui também no Brasil o processo de engajamento de Patrícia Mello foi nesse sentido Mulheres empilhadas uma viagem de heterotopia então eu estou considerando aquele plano simbólico uma heterotopia é um espaço em que as mulheres se encontram e se fortalecem e aqui lá no já pro final eu queria também mostrar para vocês como é que ela vai traduzir a imagem das mulheres empilhadas e aí ela no voo já é a última elas tomavam chá e voavam estavam reunidas em rituais então há uma a gente não entende que plano é se é do sonho se é um plano do ritual se é um plano de desejo há uma mistura lança uma ribanceira baixa aflita meu coração querendo sair pela boca mas eis que ao chegar ao vale vejo que não há mais carro nenhum no lugar do automóvel temos uma pilha de mulheres mortas algumas de saia outras nuas umas sem cabeças outras sem sapatos esta magra aquela velha esta ricamente vestida aquela fatiada esta de Roraima aquela de Fortaleza esta casada aquela solteira esta de São Paulo aquela de Ubatuba esta do Norte aquela do Sul esta professora aquela doméstica esta branquela aquela negra esta negra aquela negra esta negra aquela negra mais uma negra e outra negra são muitas de todas as idades mais jovens do que velhas mais pretas do que brancas e bem no cume com a cereja do bolo está Carla Carla se eu não me engano é uma das promotoras uma das advogadas e a última que é assassinada e ela é assassinada por seu ex-companheiro que também faz parte do do núcleo principal do romance e que é bacana vocês lerem eu não vou dar um spoiler aqui e aí logo depois vem uma lista logo abaixo de Carla e ela vai usar esse esse símbolo aí que é um símbolo comercial e Rita está logo abaixo e Angel também está ali e Thaíta e Daniela e Lília e Scarlett e ela vai todas as mulheres que aparecem nas notícias de jornal que aparecem dentro da narrativa ela elenca aqui como se tivessem todas em uma pilha e ela continuou a pilha é monstruosa a pilha é ultrajante já estou aos prantos quando vejo soterrada embaixo da montanha de mulheres assassinadas a minha mãe e olha aí o i comercial e dela só vejo o braço parcialmente coberto pela manga do vestido preto de bolas brancas o anel de pedra verde as unhas vermelhas o resto do seu corpo está aterrado pelo monte de cadáver então a gente vai descobrir aos poucos vai descobrindo que a mãe foi morta pelo pai então ela também tem um feminicídio atravessado na sua experiência de vida e aí eu estou considerando então essas duas escritoras como duas mulheres duas escritoras muito corajosas que olham para trás por isso que eu estou brincando aqui com a teoria do pilha são mulheres são as últimas leitoras elas deixam aquela tradição estética de lado e resolvem realmente nomear o feminicídio nas suas obras podem receber críticas que suas obras estão transitando entre a literatura ficção mas elas conseguem mas elas conseguem lapidar e de jeito bem específico esses segmentos textuais de uma forma dar novos sentidos que é esse que a gente tenta destacar que é o da decolonização e é nomeando o feminicídio outra colega que eu cito é a professora Liza Nota que é preciso a gente nomear é preciso a gente desmascarar e eu acho que nesse sentido o texto literário pode nos ajudar abrindo essa perspectiva então em mulheres empilhadas e garotas mortas as mulheres são silenciadas por uma cultura entrelaçada com a omissão do Estado e o silenciamento coletivo de práticas herdadas da colonização tem o patriarcado como uma estrutura que garante a manutenção do machismo e o aniquilamento do corpo da mulher que estiver fora do padrão de homens desobcecado pelo culto de sua moral força e virilidade e aí essa Fragoso é outra pesquisadora ela é mexicana que todas elas são feministas e dialogam que essa violência está ligada à condição de gênero é um resultado da desigualdade do qual convivem as mulheres as meninas em espaços privados e públicos na América Latina inteira então a gente percebe essa preocupação nesse século muito bacana dessas escritoras elas estão preocupadas em dar uma nova roupagem por isso que eu estou chamando da última leitora essa leitora que revisa essa tradição que vem desde das tragédias gregas até os nossos dias com essa criatividade eu estou valorizando o fato delas não usarem um cunho estético do início ao fim como uma pegada mesmo uma opção de resistência ao introduzir outros discursos outras questões estéticas políticas melhor dizendo elas estão fortalecendo o discurso estético mas como são obras muito novas há poucos estudos a gente ainda tem muito que costurar sobre essas duas grandes narradoras e que são dois exemplos agora da segunda década do século 21 não é meninas acho que só tem ali o Nino aqui temos as meninas as mulheres o quanto que esse tema ainda nos interessa então é um pouco disso eu acredito Lucie Débora e Gislene que as duas obras também são tradutoras sabe nesse sentido da tradução machista é uma tradução feminista de uma grande desgraça e o quanto que elas elas agregam nessa perspectiva muito obrigado a vocês por me ouvir e agora eu declaro abertos os nossos trabalhos Gislene fique à vontade Carlos então a gente tem nós mulheres que te agradecer por esse trabalho que você faz em prol das mulheres na literatura eu acompanho o seu trabalho há quanto tempo há mais de 20 anos né e e vejo queria saber como é que você vê também vamos dizer evolução né ou essa linha porque eu estou lembrando aqui você citou a moça terceira da Maria Nicolastante estou lembrando como era a representação vamos dizer nos anos 90 né por aí é a representação da violência contra a mulher eu penso aqui em Clarice Lispector na Lígia na Luft né era uma forma mais delicada de denunciar a violência né e agora essas obras que você apresenta para a gente aí não é tão recente assim quando você fala por exemplo da Patrícia Mera com o Matador né já é anos 90 ainda mas a gente percebe que o olhar agora né e a forma de representação ela é muito crua né o discurso literário não tem mais sutileza é para chocar mesmo né e o pobre tão bonito tão belamente que o marco laçante na moça da Celan e a Luft né que era muito as coisas tinham uma sutileza né certo olha eu já estou dividindo Gislene em três fases no início dos anos 70 anos 90 as escritoras elas incluíam o feminicídio mas era apenas uma temática né não tinha uma reflexão sobre o feminicídio não havia era mais uma opção mesmo ali temática nos anos 80 a partir da constituição a partir da a própria Lia Luft inaugura com as parceiras aí eu já vejo um segundo momento que é o momento não era o feminicídio eram as questões de gênero né eram as questões de violência principalmente então há esse segundo momento em que elas são mais paródicas irônicas elas vão debochar elas as narradoras tá a estética é paródica irônica eu tenho tô mapeando isso e agora esse terceiro momento que é esse momento de explicitar os termos né é a questão do estupro é a questão do feminicídio então é se despodorar né nesse sentido aí esse neologismo é o despudor de não ter medo de falar disso na literatura porque elas são questionadas né por terem né deixado agora a Selva Amada ela é muito querida no sentido de que ela se aproxima de uma narrativa policial tá Gislaine então ela tem essa perspectiva e a Patrícia Mello no Brasil né ela é a nossa maior escritora de narrativa policial então eu já vejo três momentos tá um primeiro que era só temático um segundo de estratégias narrativas mesmo e agora esse terceiro de desnudamento do da de explicitar o termo é como a Lia Lia Zanota coloca né nomear é preciso nomear não precisamos ter pudores e Carlos você já a Dalva parece que quer falar né Dalva vou falar liga o microfone Dalvinha nós não estamos te ouvindo ainda pronto agora sim então a Gislaine contemplou um pouco do que eu estava aqui pensando né que é assim de alguma forma a gente que lida com a literatura a gente percebe que há uma tendência né não é uma tendência mas uma necessidade da arte realmente acompanhar esses momentos terríveis né que a gente passa e que a gente percebe também que há um 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 digamos uma volta a valores né totalitários então quando se fala em feminicídio aí você citou o livro da da Marina Colasanti que muito me muito me toca porque eu sou pesquisadora de literatura infantil né como vocês sabem e ali naquele livro embora seja sutil o modo como a moça tecelantece os seus sonhos e que de repente ela teve que destecer tudo foi um ato de muita coragem até mesmo para a década de 90 ou antes né que o texto foi escrito ele é de 78 então eu acho assim que ele até surpreende é um livro que me encanta muito porque ele surpreende com atos que talvez a gente ainda nem consiga muitas mulheres nem consigam falar do que elas passam né então assim o que eu quero transcender dessa minha fala é pensar que tanto na temática quanto também na recepção como que as coisas estão dando quais são as relações com que esse leitor contemporâneo do século 21 precisamente do ano de 2020 né como que nós estamos indo para essa literatura como que a gente está acessando essa literatura essa literatura que está para lado estético né que ela está assim revolvendo botando em xeque a nossa condição de humanos né então como que nós estamos indo a essa literatura como você percebe que o leitor você falou muito da questão desse leitor que eu até coloquei o extremo né nós já atingimos esse 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 leitor extremo o leitor extremo é uma teoria do pilha o leitor extremo é aquele que consegue olhar para o passado e sintetizar o passado para apontar para o futuro então eu estou pegando essa metáfora que o pilha usa para os grandes narradores da história literária né o Machado de Assis no nosso caso né Debra o Machado pode ser considerado um leitor extremo né até o Cândido vai dizer isso ele sintetizou toda uma questão do que aconteceu na nossa literatura e apontou esses grandes problemas que a gente vive até hoje é porque o pilha só fala da tradição europeia e de língua espanhola então Dalva nesse sentido o leitor extremo são os escritores agora nós hoje eu acho que há muita resistência como você mesma disse a essa temática na literatura e nós professores continuamos buscando as questões estéticas né os professores de literatura acham que levar esse tema para o debate é enfraquecer o estético e o próprio Hildo vai falar isso no livro as colegas que trabalham com o ensino de literatura no próprio leitor então Dalva a gente tem um grupo que valoriza e o outro grupo que acha que esse tema ele não deve ser trabalhado nessa perspectiva ideológica tá Dalva a gente está meio dividido Gislene e Lucia eu queria também retomar um pouquinho o debate de vocês o trabalho da Débora foi tão bacana né eu Débora você que está trabalhando agora com o Machado né trabalha já com o Machado pelo que a gente viu é tão apaixonado você gostou dessa tradução desse desses ecos do Machado na na língua inglesa vocês chegaram a comentar sobre isso né e por que que o Machado não faz tanto sucesso na língua espanhola pra mim né é pra você Débora depois a gente pode ajudar pois é eu estou vendo lá na Argentina por exemplo que ele é pouquíssimo lido até muito difícil fazer a pesquisa sobre a recepção porque você não encontra ninguém que leia que eu conheça que tenha lido então até pretendo assistir a essas aulas lá na universidade porque só os estudantes de literatura hispano-americana ou literatura brasileira é que o leem e principalmente né nas traduções e as minhas hipóteses são essas né que ele foi passado como autor conservador né quer dizer não infelizmente né não o leram como esse leitor extremo né de que o Piglia fala e até hoje né parece que é inextinguível né a quantidade de temas que nos tocam né na obra do Machado eu acho eu estou estudando isso porque eu acho que ele foi passado como autor conservador que não tinha nada para oferecer esteticamente tematicamente aos escritores de lá porque nem os escritores leram né não existe registro de que o Borges o tenha lido o Ricardo Piglia eu não sei nunca ouvi citar agora nos Estados Unidos a gente vê né o Woody Allen a Susan Sontag ele foi lido né certo e você Lucy como é que você vê essa questão do Machado nas traduções tá desligado seu microfone eu tenho uma admiração muito grande por Kovladov aquele livro sobre a dor e tal e fico me perguntando né porque ele escolheu esse projeto assim né de tradução e tal talvez uma preocupação com um olhar que já os próprios argentinos tem em relação ao que vem do Brasil né então esse diálogo assim para poder situar dentro de do que eles lá conseguiriam colocar na academia de letras e tal eu não sei até onde eles teriam essa facilidade de desse humor sutil irônico em termos assim do Machado conseguir encontrar o nível de valorização né que o Kovladov gostaria que os leitores dessem mas um pouco delicada essa está está muito baixo é um pouco delicada essa capacidade de dialogar entre culturas diferentes e manter o mesmo registro sendo que não é ouvido da mesma maneira eu falei Débora que estava desligado que você pode traduzir agora já tem esse projeto de traduzir o Machado para o espanhol eu tenho eu tenho esse projeto olha isso aqui é bacana para me tornar uma tradutora especialista em Machado vamos criar aqui com a Lucy lá no centro da UNB é o maior centro de tradução do maior escritor de todos os tempos Machado eu ia falar um pouco sobre que você falasse um pouco mais sobre essa questão mesmo sobre a negociação de sentidos quando ocorre a tradução porque quando foi colocada a questão do Machado da não sensibilidade do argentino perante a escrita do Machado que ele é tão irônico em suas questões nós sabemos nós brasileiros sabemos conseguimos atingir essa ironia do Machado mas assim eu queria que você falasse um pouco mais porque você no início da sua fala quando você citou o texto você falou que o texto ele foi considerado um texto infantil infantil juvenil e por exemplo a gente sabe que muitos textos que foram escritos para adultos eles foram ao longo de um período eles foram também traduzidos e adaptados para as crianças então assim como que essas duas situações ser um texto tanto traduzido talvez de alguma forma adaptado também como que a gente pode perceber essa questão da negociação desses sentidos nesse momento de tradução e se realmente como eu posso dizer se essa coisa de ser classificado infantil ou juvenil também não ingesta um pouco a busca desses textos assim isso inclusive foi uma questão do próprio trabalho da Jéssica que a Jéssica colocou que foi no quinto ano qual é o leque qual é a referência entre 8 e 14 anos como é que eu vou botar ensino fundamental 1 e 2 não ficou ensino fundamental 1 e 2 para referência geral mas há toda uma questão também parece que há um investimento maior nos contos para a primeira infância e a questão quando vão crescendo um pouco mais se confunde muito com o livro didático e com a literária em si parece que há uma certa necessidade no Brasil de investir melhor nisso para manter o gosto pela leitura e a questão de de a tradução do Machado ser tradutora do Machado eu não conheço muito mas agora temos um novo colega parece que a especialidade é traduzir Machado o espanhol você conhece Pablo Cordelino ele está lá agora o novo colega que nós temos não é mais conheço sobre a questão dos vídeos conhece sim ah que bom é por textos né eu li a dissertação dele mestrada tese vídeos no youtube muito bom me ajudou muito toda toda pesquisa dele me ajuda muito de repente vai um centro de Machado com ele né eu não sei responder exatamente se eu entendi bem a questão porque a questão da tradução eu não falei na hora da apresentação passa por muitas leituras né a questão de de traduzir se você você diz como você escolhe um público leitor se você faz um don't quixote para adultos ou um don't quixote para crianças ou coisas assim e você sentindo eu consigo perceber em que sentido você está falando é Lucia eu posso ajudar tá tá então Dalva existe a questão dos mercados dos editores o maior problema da literatura brasileira é que nós nunca tivemos bons editores e nenhuma linha editorial como a Débora estava analisando aí olha uma linha editorial de primeira né a biblioteca de Acapulco como é que é o termo a Iacute a Iacute é uma das melhores mas olha a tradução a qualidade da tradução que ela divulgou então infelizmente tem eu dei pareceres de pesquisa agora tem professores estudando Dalva essa relação entre nós a literatura brasileira e a latino-americana então tem muitos estudos e andamento estudando esse fenômeno por que que nossos autores são não são lidos como poderiam ser na América Latina são melhores lidos na Europa nos Estados Unidos do que na América Latina e nós também somos muito resistentes a grandes escritores latino-americanos a gente só conhece né Borges Portaça né os prêmios Nobel essas coisas aí então é é um problema editorial Dalva além disso que Lucy falou é questão de vocabulário mas quando você tem uma linha editorial tem uma divulgação tem um escritor que se apaixona pelo outro né Lucy e coloca uma epígrafe e coloca faz uma ponte isso fez muita falta nós brasileiros divulgamos mais a literatura argentina do que né os argentinos como vocês falaram Gislene esse trabalho que você apresentou eu fiquei meio na dúvida esse texto não é originário em japonês Oi tá me ouvindo estou tendo o microfone então a minha pergunta esse texto não é originário em japonês foi traduzido para o português depois para o inglês eu fiquei meio confusa não é o seguinte Carlos ele é é um texto quer dizer ele é um texto em português não mas ele é um texto que nasce onde mulher de Jesus ele nasce onde esse texto porque esse mesmo texto ele nasce na França você vai ter essa questão de Hiroshima meu amor tem filmes tem o discurso francês por isso que eu fiquei confuso será que eu estou na minha memória é o filme francês entendeu porque se foi essa complexidade que você falou e esses problemas aí da tradução mais do que normais porque ela estava traduzindo de uma segunda língua entendeu não esse ele ó é o romance né ela chama de ponto mas eu acho que não é ponto é romance ele ele nasce ele é inspirado no poema do do Vinícius de Moraes Rosa de Hiroshima tem várias referências ao poema tá não não é dito a gente não tem conhecimento dessa origem como é o nome do livro Hiroshima meu amor não esse chama o da Giselda o que nós trabalhamos ele se chama não se esqueça da Rosa ah é Hiroshima meu amor é esse que eu estou falando né o filme francês isso e tem também um japonês que é eu vi não sei se foi que eu não sei acho que foi que tem um nome Fukushima meu amor né que já é outro já é tem a ver com outras catástrofes né acidente nuclear mas o o o terremoto né muita desgraça naquela ilha naquele país mas é outros outras culturas tem a sua versão mas essa versão é brasileira da Giselda Laporta literatura espantil e parece que ela ela parte do 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 a intertextualidade é com o poema do Vinicius certo é mas tem esses clássicos japoneses que eu acho que dialogam aí também tem intertextualidade isso aí tá eu entendi agora obrigado é não sei se vocês querem fazer mais alguma reflexão fiquem à vontade aí o trabalho da Débora é tão bom eu teria muitas perguntas a gente conversaria aqui né a tarde toda Lucie quer fazer mais alguma reflexão eu lembrei que falando nas horas o orientador Roca ele uma vez tem um artigo sobre o contrabando das traduções porque tudo circula por esse mundo oficial né para poder saber talvez encontre bem mais leitores de machados que parece assim é que é tão contra a corrente essa troca né que o que vai é um contrabando né o que passa de uma fronteira para outra é uma espécie de um contrabando que coisa né e Débora você só nesse trabalho você está apresentando os paratextos mas você se aprofunda nos textos também agora o próximo passo vai ser esse né me aprofundar nos textos justamente para perceber né como é que foi né feita essa tradução se captou essa prosa paródica né do Machado da Cine isso tudo é no mesmo doutorado é o mesmo corajosa né Lucy muita coisa mesmo parabéns eu vou restringir a recepção só argentino e uruguai certo eu trabalho com a biblioteca Iacúcio que é venezuelana mas o tradutor os tradutores são argentinos então eu vou considerar o sistema de chegada argentina para reduzir um pouco né é como você trabalha com tradução mas eles são lidos também em português não é só que não é o caso da pesquisa de vocês quem que é que é lido em português o Machado é lido por autores escritores em português mesmo né não precisou traduzir só que como você diz isso é difícil né deliciar e fazer referência é mas só só os escritores mas aí o autor só entra no sistema de chegada depois que ele é traduzido né lida em tradução não adianta um escritor alguém né um interessado ler no original que não é isso não significa que entrou né no sistema de chegada é mas aqui no Brasil o caso dos franceses eles entravam em francês mesmo né no século XIX grande maioria entrou em francês é por isso que eu digo alguns que moraram no Brasil a gente tem uma experiência com muitos argentinos só que seria outro trabalho de fontes isso aí vai demandar mais pesquisadores né mas eu acho que essa outra memória herdada da língua portuguesa para escritores de língua espanhola é um outro desafio porque há muitas trocas eu acho que a imagem do Machado aqui né por ter grande legitimidade né ser um autor consagrado influenciou também a imagem de lá né e aí essa reverência toda ao autor fez com que a tradução respeitasse esse lado dele transgressor brincalhão e não há traduções da época do Machado né não há traduções do século XIX é há uma tradução foi feita em 1902 de memórias próximas Brascubas que o Machado chegou a ler e gostou até foi um jornalista uruguaio Julio Piquet que fez enviou pra ele um exemplar depois saiu em 1905 lá na Castion mas depois demorou a sair de novo né aí só depois da morte dele certo meninas eu estou satisfeito muito agradável encontro uma tarde doutora Gislene que vossa excelência tenha declarado para a humanidade a Fernanda já está ali querendo que a gente acabe também estou satisfeita Carlos muito legal adorei depois a gente é Debra depois eu estou com teu e-mail se você quiser publicar a gente tem revistas aqui tudo se você quiser mandar a gente entra em contato tá bom eu agradeço todas as contribuições essa ótima recepção foi um ótimo bate-papo a gente que agradece parabéns viu você é muito corajosa parabéns parabéns a todas viu obrigado Dalva depois eu respondo melhor não a gente tem muito tempo para conversar ainda deixa acabar essa pandemia que vai ter muito vinho e cerveja é verdade Débora você também está convidada a participar na Gislene dos nossos outros eventos que a Gislene sempre dá um evento para a gente fazer sabe vocês podem me mandar para o e-mail o link nós estamos participando sim a gente vai a gente vai se comunicando obrigada obrigada muito obrigada também obrigada agora obrigada Fernanda é só pedir para parar de gravar stop né e ele já está salvo aqui ou tem algum eu acho acho que ele vai gerar um link do youtube direto ah sim tá bom esse link eu mando para vocês isso isso é raciocão que acho que dá entendi então tá ok obrigada também viu gente a todo mundo muito obrigada Fernanda pela presença e colaboração é um prazer isso Fernanda obrigado agradeço aos colegas da Abrali que a gente sabe que não está fácil né e sucesso aí no evento e eu vou mandar meu texto que eu vou ficar todo certinho em dia que eu quero publicar tá bom parabéns para vocês tchau viu meninas um prazer tchau Elayne tchau Luciana tchau Luciana tchau Gislene tchau Dalva é a próxima boa noite boa final de quarta-feira abraços decoloniais Carlos obrigado Dalva para nós todas muito obrigado muito bom seu trabalho tchau 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 tchau